do município de Pomerute. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito, o prefeito Oécio, a nossa vice-prefeita Gladys. Em seus nomes, cumprimentar a todos os meus colegas secretários que se fazem presentes. Cumprimentar a Kátia, o presidente do IFAM, em seu nome, estender o nosso abraço, o nosso carinho a toda a equipe do IFAM que já convive com nós há algum tempo aqui em Pomerute. Quero cumprimentar todas as demais autoridades já nominadas no protocolo e a todas as senhoras e os senhores que se fazem aqui presentes. E claro, sem esquecer, as nossas meninas, as nossas majestades mirins, que não são o futuro, são o presente, mas que embelezam ainda mais essa cerimônia. Para nós é um dia de alegria poder compartilhar com a cidade de Pomerute essa parceria com o IFAM, visto que esse imóvel, como já foi dito, foi construído em 1915 e estava aqui na propriedade do Samai. E a gente costuma dizer que um negócio é bom quando é bom para os dois lados. E no caso, aqui foi bom para os três lados. Foi bom para o IFAM, foi bom para nós, para o Samai, mas principalmente foi bom para a cidade de Pomerute. Pomerute, onde nós que temos uma parte da nossa história, ou principalmente a nossa história, foi construída e solidificada em cima da cultura alemã, em especial a região do Pesto Alto, muitos pomerodenses ou muitas famílias acabavam se deslocando para Jaraguá. E hoje nós temos esse escritório regional aqui em Pomerute, num imóvel que condiz com aquilo que nós queremos fazer, preservar as nossas origens, preservar a nossa cultura, preservar a nossa essência. E aí nessa parceria com o Samai, porque aqui nós também temos a nossa captação de água da ETA-1, que atende aproximadamente 40% da nossa população. Então, nessa parceria com o IFAM, nós fizemos esse comodário. E hoje, temos a grata satisfação de poder entregar isso à população de Pomerute. Então, muito obrigado ao IFAM, muito obrigado ao Hércio e muito obrigado à nossa equipe do Samai, porque nós sabemos o quanto, às vezes, era difícil, nós também estendermos o nosso olhar, né, temos aqui a nossa equipe do Samai, estender o nosso olhar aqui, o nosso cuidado para a Casa do Salto. Então, tivemos várias situações aqui e todas elas são superadas com muito trabalho, muita dedicação. Então, a vocês também, a nossa equipe, aqui o meu reconhecimento e dizer que se as coisas funcionam é graças a vocês. E se tiver algum erro, acupem a mim. Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao IFAM e muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.